Bom dia ou boa tarde ou boa noite, ainda dentro do horário que você acessa este material. Eu sou a professora Patrícia Sousa Mello, mais conhecida como Pátia Sousa, e vou falar com vocês sobre o Moodle, essa plataforma bastante utilizada e que eu conheço um pouquinho, e falar um pouquinho dessa questão de como o Moodle acaba ficando na vanguarda em relação à ideia da educação. Então a gente vai trazer essa jornada de inovação na educação que o Moodle permite. E os nossos objetivos em relação a esta apresentação são falar um pouquinho da questão de como o Moodle permite a democratização do acesso à educação, a questão da inclusão e da diversidade no aprendizado que são passíveis a partir dessa ferramenta, A ideia da melhoria da qualidade educacional, por conta justamente das possibilidades que a plataforma apresenta, a flexibilidade e a personalização no ensino, o fomento à educação colaborativa e interativa, e claro, a preparação para o futuro da educação digital. Então a ideia é apresentar um pouquinho dentro desse nosso passeio em relação à plataforma, de como ela pode ajudar nesses processos. Então a gente vai perceber, por exemplo, que o Moodle facilita esse acesso à educação, principalmente uma educação de qualidade, inclusive, para um público muito mais amplo. Porque independente da localização geográfica dos recursos financeiros, a gente consegue fazer o acesso à plataforma. E eu vou mostrar a plataforma daqui a pouquinho para vocês, inclusive. Quando a gente fala dessa questão da inclusão e da diversidade no aprendizado, a gente está trazendo aqui a questão de que a ferramenta atende necessidades de diversos grupos de alunos, incluem aqueles que têm necessidades especiais, por exemplo, porque ela tem os recursos que são acessíveis, que são personalizáveis, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre quando estiver dentro da plataforma. A gente fala também da questão de como as funcionalidades do Moodle, o feedback imediato, a avaliação contínua, podem contribuir para uma aprendizagem que seja mais eficaz e que tenha maior qualidade, porque mesmo sendo uma plataforma de ambiente virtual ou de aprendizagem, ela tem a possibilidade do encontro síncrono e do assíncrono para que a gente possa trabalhar com essa questão da educação. Quando a gente fala da questão da flexibilidade, tem a ver justamente com o fato da gente poder personalizar o ensino e a própria plataforma para atender diferentes necessidades, diferentes ensinos, estilos de aprendizagem para os alunos de forma geral. Em relação ao fomento à educação colaborativa e interativa, a gente vai ver que o Moodle permite essa abordagem mais colaborativa, incentivando a interação entre alunos e professores e entre os alunos, alunos e alunos, alunos e professores nesse processo. Então, é uma possibilidade que a gente tem de trabalhar em conjunto, de maneira síncrona, inclusive dentro da própria plataforma. E, claro, trazer essa questão de como o Moodle foi pensado para o futuro da educação, já nos seus primórdios desde a sua criação, e ele acaba também se adaptando a tendências futuras da educação, como integrar tecnologias de forma geral, realidade aumentada, inteligência artificial, dentro da sua própria plataforma. Então, a possibilidade que ele traz justamente de vincular essas informações de maneira diferenciada para melhorar o futuro da educação. Então, vamos passear mais um pouquinho aqui no nosso material e a gente chega justamente naquilo que é o Moodle, então, o que é a plataforma de fato. E aí, trazendo aqui um pouquinho da história, tudo começou lá numa cidade muito remota da Austrália Ocidental, quando o Martin Dolgiamas, é Martin Dolgiamas o nome dele, ele morava muito longe da escola, e ele já tinha aqui, isso, década de 70, e ele tinha aqui essa questão de ter uma dificuldade de acesso à educação. Claro que, em 1970, isso foi muito antes dos computadores se tornarem portáteis, serem um item que a gente tinha em casa, não eram acessíveis aos alunos, mas ele já percebia essa dificuldade em relação à questão dos estudos. E aí, questões que ele pensou, que ele começou a ter relacionadas à ideia de um aprendizado, na época, por ondas, por rádio, foi justamente de como ele poderia usar essa conexão das redes, de forma geral, nessa época, a rádio, e depois à internet, para levar a educação para além das salas de aulas físicas, que quase não mudaram. A gente tem ainda essa questão de que as salas de aula, na atualidade, são as mesmas do século passado. Então, a gente continua tendo esse processo do professor que está lá como, na verdade, um detentor do saber, e não como mediador, e os alunos que estão só recebendo as informações. Então, como que ele poderia levar a educação para além dessa questão das salas de aula física e permitir uma educação de qualidade para todos os cantos do planeta? E aí, ele foi trabalhando essa visão que acabou se vinculando, inclusive, com a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, de que todos têm direito à educação. E aí, quando a gente pensa na agenda 2030, que antes de serem aqui, a gente teve esse processo das ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um deles fala justamente da questão da garantia de uma educação de qualidade que seja inclusiva, que seja equitativa, que promova oportunidade de aprendizagem ao longo da vida. E é essa vinculação que a gente acaba fazendo com o Moodle, que surge num primeiro momento, ele inventa aqui a palavra, que seria o Martin's Object-Oriented Dynamic Learning, e acaba se tornando o Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Então, juntam essas informações e vira aqui o acrônimo daquilo que é a sigla hoje do Moodle. Então, Moodle significa Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, que vai vincular justamente essa relação do acesso das pessoas a essa plataforma. E lembrando que isso foi lá mais ou menos entre 99, 2000, mais ou menos, e a gente continua tendo uma ampliação cada vez maior do uso do Moodle, desse ambiente de trabalho, que é o Moodle, que tem serviços e produtos específicos para o uso da população no geral. E a gente vai também ter essa percepção, opa, estou mexendo aqui, está mudando ali, que o Moodle é esse sistema, então, de gestão de aprendizagem, que chama LMS, que é o Learning Machine System, que é de código aberto. Então, ele começa com esse projeto e vai se modificando, evoluindo, até se tornar uma das principais plataformas, inclusive, de learning que a gente tem no mundo. Daqui a pouco eu vou mostrar os números aqui e a gente vai perceber a quantidade de pessoas que tem a possibilidade de acessar o Moodle. Então, ele foi criado, tem esse background aqui do seu criador, como um educador, como um administrador de sistemas de computador, inclusive, e as experiências dele foram justamente moldando o desenvolvimento da plataforma. as influências aqui do construtivismo que acabaram fazendo com que ele criasse essa possibilidade desse aprendizado colaborativo dentro do Moodle, acabam gerando, e essa é uma das vantagens justamente da plataforma, essa interação no processo de aprendizagem. Então, o fato também dele ser educador acabou fazendo com que ele criasse uma plataforma que fosse interessante e relevante para a população. E aí, vamos trabalhar um pouquinho aqui, então, eu falei um pouco das vantagens, agora a gente vai ver aqui em números a possibilidade de acesso ao Moodle. Isso está no próprio site do Moodle, e aí a gente tem a quantidade de sites, de cursos e de usuários que acabam aqui utilizando a plataforma. Então, a gente percebe que tem uma ampla adoção por instituições educacionais, por empresas, por organizações governamentais, inclusive, que vão se valer do Moodle justamente para poder trabalhar essa expansão da educação de forma geral. Então, ele acaba tendo um impacto muito significativo na educação online, tanto em termos aqui de acessibilidade, quanto em termos de inovação pedagógica. e o Moodle é aquela plataforma. A gente sempre indica que a ferramenta é necessária, mas a configuração dela vai ser moldada ou modificada de acordo com as necessidades de quem faz o uso da plataforma, que são justamente os seus usuários. E quais são os desafios atuais que a gente acaba tendo em relação a essa questão do uso do Moodle? a gente ainda tem uma certa dificuldade no sentido do acesso a plataformas de forma geral. Então, isso é uma questão que a gente percebe que acaba tendo que ser melhorada. E aí, são questões não só em relação ao Moodle, mas desafios para toda e qualquer plataforma. Então, a questão das barreiras tecnológicas, uma dificuldade às vezes de engajamento, de resistência que as pessoas têm à mudança que acabam fazendo com que não se tenha tanto acesso. Mas o Moodle acaba ajudando também a superar um pouquinho esses desafios. Por quê? Porque a gente vai ter funcionalidades específicas que podem ajudar as pessoas a se sentirem mais acolhidas dentro desse espaço. Então, a resistência não é em relação à plataforma em si, mas a resistência acaba sendo em relação à possibilidade que eu tenho de usar a tecnologia. Nesse período agora pandêmico que nós tivemos, muitos cursos, inclusive, que estavam sendo oferecidos, ofertados presencialmente, tiveram que migrar para o online. E uma das plataformas mais utilizadas nesse sentido foi justamente o Moodle. Então, houve aqui uma necessidade de adaptação por parte de professores, por parte de alunos em se moldarem a utilizar esse novo sistema. E o Moodle com as suas várias funcionalidades, então ele tinha a possibilidade de se já colocar o Blackboard que era o vídeo vinculado a ele. Então, você já tinha ali a possibilidade de ter todo o material, as avaliações, as atividades e, inclusive, os vídeos vinculados. Tem outras instituições que acabam usando, por exemplo, Teams, que é uma outra plataforma de vídeo também, mas o link acaba sendo vinculado dentro do sistema Moodle. Então, o aluno acaba tendo que acessar o Moodle para poder trabalhar com as outras plataformas ou com as outras ferramentas utilizadas pelos professores. No período pandêmico, isso acabou aumentando um pouco essa necessidade do acesso, mas a gente ainda percebe, infelizmente, uma resistência tanto de professores quanto de alunos no uso de plataformas. Então, a gente tem que mostrar que, de fato, há possibilidades imensas em relação ao uso desta plataforma em específico no sentido da interlocução ou da interação com o outro. E o Moodle vai acabar contribuindo justamente para essa questão da educação de qualidade. Por quê? Porque ela permite essa diversidade de acessos de informações ou de relações das oportunidades de diferentes plataformas dentro desse sistema único que é o Moodle. E aqui, alguns exemplos, eu trouxe, eu trabalho na Universidade Metodista de São Paulo, aqui na região de São Bernardo do Campo, e dentro da Universidade Metodista, eu trouxe aqui para vocês, então, um exemplo de como era a nossa plataforma em 2011, esse aqui é um curso de letras em EAD, nós trabalhávamos dessa maneira, então, nós temos aí o fórum de notícias, o guia de estudo para os alunos, que era um PDF, então, em alta e baixa resolução, também para facilitar essa questão da diferença do acesso para o aluno, então, de repente, ele não tem uma possibilidade de uma internet tão conectada, então, a baixa resolução também acabava ajudando nesse sentido, espaço de portfólio de atividades complementares, o manual de utilização do próprio Moodle, então, como que você usa a plataforma, está com dúvida, como é que eu posto material, como é que eu coloco atividade, como é que eu recebo feedback, então, nós tínhamos o manual de utilização do Moodle, e nesse caso, também, o manual de utilização da nossa biblioteca virtual online, porque, como a ideia é aqui, educação à distância, né, tecnicamente, o aluno não tem obrigatoriedade de presença no polo, se ele não tem obrigatoriedade de presença, então, todo o material que ele recebe tem que estar online, inclusive, as leituras indicadas, então, a biblioteca virtual acaba também sanando, né, esse problema de onde eu vou achar os livros que eu preciso. Aqui do lado, no canto inferior direito, então, a gente tem um modelo justamente de como era a nossa plataforma, e no canto superior esquerdo, aqui já é uma visão da plataforma em 2021, tá, eu acabei pegando em 2021, então, dez anos depois, para a gente mostrar como acabou mudando o sistema, então, o aluno tem essa questão, né, da visualização, e aqui a visualização para alunos e professores, e aqui a visualização para o aluno como ficou, então, nós temos esse acesso, por exemplo, a Vilex, que é uma plataforma específica de documentos ou materiais jurídicos, tá, e temos aqui uma disciplina, né, que o aluno pode acessar, então, essa é a visão que o aluno tem, quando ele entra na plataforma, as disciplinas que ele vai acessar estão todas com essa caixinha para ele que vai em cima e já ser direcionado para a sala específica dele, então, a gente vai perceber aqui a customização e a flexibilidade que a plataforma oferece, né, cada desenvolvedor vai fazer a sua tapa do Moodle de acordo com as necessidades ou as especificidades da instituição que ele está atendendo, né, aqui nós temos dois modelos diferentes da mesma instituição, e aqui eu vou mostrar outro modelo, ainda nessa questão da customização e flexibilização, de dois ambientes virtuais diferentes, tá, esse modelo aqui do lado esquerdo é a continuação desta tela, né, então, daqui para baixo tem as disciplinas cursadas, tá, que são essas aqui, nesse caso aqui, essa é a minha, é o meu acesso de novo, né, como eu sou professora, eu tenho muitas disciplinas que acabam aparecendo no sistema, e deste outro lado aqui eu tenho justamente a cara de um outro ambiente Moodle de educação à distância que é o da PUC São Paulo, tá, eu faço doutorado lá, né, em tecnologias de inteligência e design digital e essa é a carinha, né, digamos assim, então, a interface que eu recebo em relação ao Moodle, tem meu nome aqui, aqui embaixo tinha meu número, né, de inscrição, então a gente vai vendo as informações que tem, aí sobre, né, as informações que tem sobre mim, os cursos, né, nesse caso aparecem aqui as disciplinas de orientação, então essa é a minha cara inicial do meu sistema dentro da outra instituição, então perceba que aqui, né, enquanto as cores aqui estão voltadas para o azul e vermelho, né, então uma coisa mais colorida, aqui eu já tenho mais o tom de azul em praticamente toda a plataforma, então tem uma diferença em relação àquilo que aparece nesse painel e aquilo que aparece nesse painel aqui para a gente, tá, aquele painel da PUC ele está trazendo na sua linha também, ó, esta, esse material aqui que parece meu material lá de 2011, né, que eu tenho acesso nessa barra a cursos, datas, painel, enfim, prazos por aí afora, então a gente vai perceber justamente essa questão da customização que cada instituição faz da sua maneira de acordo com a sua necessidade, tá, agora eu vou mostrar um pouquinho, né, de uma plataforma, tá, Moodle pra vocês, eu vou só parar de compartilhar minha tela pra compartilhar outra tela, deixa eu compartilhar aqui a tela do Moodle, né, agora vamos lá pra minha tela, é, quando eu cliquei naquele link, eu vim parar aqui, tá, então eu vou, eu vou mostrar primeiro meu dashboard completo, peraí, deixa eu só compartilhar aqui de novo pra vocês, esse é o meu dashboard completo, então eu tenho aqui o nome da instituição, aquela primeira tela, né, relacionada justamente ao meu acesso, o acesso externo, que é aquilo que o aluno visualiza, tá, e as disciplinas que estão aqui pra este semestre, né, eu deixo marcado ali, ó, em amarelinho, né, os acessos que eu tenho que fazer, porque você percebe que tem mais, é, tem outros acessos aqui, então em amarelo são aqueles que eu preciso, que são as disciplinas mais, que eu acesso com mais facilidade, ou com mais frequência, na verdade, tá, vou clicar então em cima de uma delas, lembrando que essa visualização é a visualização do professor, tá, quando o aluno entra, ele não vê esta tela, aqui eu tenho o dashboard da disciplina, que já vai me trazer o total de alunos, o número, né, a nota média da turma, aqui a nota tá baixa, tá baixa, mas vou lembrar que eles fizeram só uma avaliação, tá, então não se preocupem, porque aqui a nota média tá dentro do, do limite daquilo que era necessário pra esse momento. Tem alunos que ainda não fizeram a avaliação, então por isso estão abaixo da média, e ele indica aqui se o plano de ensino tá preenchido, então eu tenho aqui, ó, eu posso voltar pra página, né, do painel central, eu tenho as informações da disciplina, os alunos, o calendário, né, vinculado a todas as atividades que eu vou fazer no sistema, meu campo de notas, a lista de presença, o plano de ensino, né, de cada disciplina que eu tenho que preencher, essa tela que é o dashboard, e o suporte se eu precisar. e aqui eu vou ter também, nesse dashboard, os acessos dos alunos, tá, essa relação que tá entre o número de estudantes e a porcentagem de acesso, o tempo médio que eles ficam na plataforma, né, então, essas informações acabam aparecendo aqui pra mim, e aí eu vou pra tela inicial dos alunos, é isso que eles visualizam, tá, então eu tenho lá meu campo de avisos, que fala justamente das avaliações, né, que os alunos têm que fazer, eu tenho meu cronograma de aulas, que está em PDF, e aí perceba que aqui a plataforma permite justamente que eu já coloque esse material incorporado à tela, tá, então eu tenho aqui, ó, um PDF já incorporado, o link de acesso das aulas, porque essas aulas são todas online, então fica aqui o link via Teams, né, as aulas gravadas, que são disponibilizadas para os alunos, os materiais de cada aula, então eu tenho material em PDF, eu tenho aqui material, por exemplo, em outra plataforma que é o Genialy, tá, deixa ele só carregar aqui, ó, então esse documento ele está em Genialy, e aí o aluno tem aqui o link do material, e ele pode navegar dentro da própria plataforma, ó, acessando, né, a aula, então a possibilidade que o Moodle apresenta é de trazer aqui para a gente justamente esse material ou esses documentos, aqui um vídeo do YouTube que eu preferi não incorporar, né, eu deixei só o link para os alunos, e o campo de avaliações, tá, então eu vou colocar aqui, ó, as avaliações que são em formato de questionário para que os alunos possam realizar, e quando eu estou aqui na minha, né, no meu acesso, eu vou brincar aqui um pouquinho, ó, a minha edição já está ativada, então eu tenho aqui as atividades e recursos possíveis, eu já deixo aqui aquelas que me são mais interessantes, né, então eu uso questionário, eu uso tarefa, eu uso muito a questão de colocar links, páginas ou documentos e materiais, e aí vamos supor que eu precise de atividades específicas, então o que que eu tenho aqui, eu tenho a possibilidade de diário, de lição, de ferramentas externas, tá, de base de dados, de chat, de fórum, por que que é interessante eu ter o fórum? Justamente porque o fórum é uma das plataformas colaborativas que eu posso ter dentro do sistema, o Wiki é outra plataforma colaborativa, então eu posso criar aqui, né, a ideia do Wiki é trabalhar um texto em conjunto, a ideia do glossário, então os alunos também podem trabalhar essas ferramentas que acabam sendo interativas, então isso é específico para as atividades que eu posso fazer dentro do sistema, criar chat dentro da plataforma, então ter um espaço de conexão com os alunos a partir dessa relação, tá, e os recursos que eu tenho aqui, então o acesso ao arquivo, criar o livro, né, então eu posso colocar todas as aulas dentro do mesmo documento que é esse livro que a gente chama, e aí eu crio capítulos dele, eu uso a pasta para inserir vários arquivos, então por exemplo eu tenho 3, 4, 5 PDFs indicações de leitura para o aluno, eu posso colocar ele dentro da pasta, tá, tem o página específica que eu posso criar e a questão de colocar os links, o URL, eu vou pegar aqui uma disciplina em que eu tenho livro só para mostrar para vocês como que fica, tá, a questão do livro para o aluno, vou lá, ó, sempre quando eu entro na disciplina o meu dashboard, aqui nas informações e materiais que eu tenho essa disciplina de TCC, ó lá, isso aqui é o livro, tá, e aí quando eu clico nele eu tenho a possibilidade dos capítulos, eu vou aqui, ó, do lado, e aí eu tenho a numeração capítulo, o título do capítulo vai estar sempre em azul, né, esse material aqui vocês estão vendo, ele está mais claro porque esse capítulo não está aparecendo para os alunos, por isso que ele não está numerado, eu como professora consigo acessar, então aqui eu já tenho, né, o capítulo mesmo porque ele tem número e aí eu vou colocando aqui as informações e dentro dessa possibilidade da plataforma, dentro aqui do livro ou de uma atividade qualquer que eu faça, eu posso gravar vídeo, eu posso gravar áudio, eu posso colocar link, vou abrir aqui um arquivo, vai, ó, vou acrescentar uma atividade, pode ser uma página para a gente trabalhar, então eu faço a descrição das informações da página, né, vocês veem que eu já tenho um monte de informação que acaba aparecendo ali, vou só fazer um teste aqui, e aqui eu tenho as possibilidades da plataforma, então, ó, eu posso gravar vídeo, eu posso fazer gravação de áudio, eu posso colocar imagens, né, inserir imagens, editar imagens, colocar link, e aí eu acabo, é, justamente usando os links do Jenny ali, do Book Creator, do Prezi, para incorporar na plataforma, então eles ficam embedados, né, eu acabo usando aqui HTML, e faço o embedamento desse material para que ele apareça na tela para o aluno, tá, então eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar HTML, é, a gente tem possibilidade de colocar os títulos ou os textos de maneira diferenciada, então, é, o tamanho da fonte, o itálico, o negrito, sublinhado, aqui vai de acordo com a necessidade do freguês, tá, então várias possibilidades que eu tenho aqui, e eu vou ter justamente, deixa eu ver se eu tenho alguma página aqui, não, nesse aqui eu não tenho, mas no outro eu tenho, vou voltar lá, na minha plataforma, leitura, aqui, a gente estava nessa disciplina aqui, então quando eu abro essa plataforma aqui, eu vou justamente ter a informação, ó, esse aqui é uma, é, um arquivo, então eu deixo lá a informação do que que vai aparecer nesta página, e sempre vai ter a data de atualização da informação que eu postei para os alunos, tá, aqui em relação a materiais de aula, então o que que vai aparecer nessa página também, a gente acaba deixando essas informações iniciais para os alunos, né, então acaba sendo essa maneira de conversar, e percebam que aqui eu tenho um ícone em azul que é justamente, se o aluno clicar aqui em cima, ele é redirecionado para a atividade, então esse hiperlink é criado dentro da própria, da própria plataforma, tá, que acaba sendo, é, aqui um outro diferencial que eu tenho em relação ao sistema, então clicou lá, ele vai direto, né, para o hiperlink da atividade, essa avaliação inclusive é a que está aberta agora, né, que os alunos têm que realizar, olha lá, ele me mostra a quantidade de tentativas, inclusive, eu posso visualizar o questionário aqui, né, então verificar como é que o aluno lê essa informação, e aqui o questionário, nesse caso, a gente está trabalhando só com questões de múltipla escolha, mas eu tenho possibilidade de trabalhar com certo ou errado, eu tenho possibilidade de ter textos dissertativos, em que eu coloco limite, por exemplo, de linhas para a resposta do aluno, e aí se eu tenho, né, esses textos dissertativos, eu vou ter também a questão da possibilidade de correção manual desses documentos, quando eu trabalho com as questões de múltipla escolha, a correção já é automática do sistema, vocês estão vendo aqui que o questionário inclusive tem 10 questões, facilitação do sistema, eu posso criar o questionário a partir de uma base de questões, né, então eu tenho um banco de questões, e aí esse questionário vai aparecer, ele vai selecionar aleatoriamente, eu vou abrir aqui para a gente visualizar isso, deixa eu só clicar aqui nas configurações do questionário, opa, aqui não, peraí, aqui eu tenho as informações, tempo de duração, anota, enfim, mas não é isso que eu quero, o que eu quero do questionário é a edição, vamos editar aqui para a gente ver, então aqui, por exemplo, eu tenho as questões que vêm aleatórias, estão vendo lá, do banco de questões, então essa é a parte interessante desse questionário, tá, ele vem aleatoriamente a partir do banco de questões, então essa também é uma funcionalidade do sistema, e agora voltando aqui, né, para a nossa, caminhando aqui para o final da nossa apresentação, tá, a gente vai pensar justamente, né, nesse sentido de que o Moodle tem a possibilidade de ser essa ferramenta transformadora, que gera inovação contínua e que permite o engajamento com a educação digital, que é justamente a ideia para a qual ela foi criada, né, engajamento, inovação e transformação. Então, era isso que eu tinha para apresentar, espero que vocês curtam e usem bastante, né, o sistema Moodle para as suas aulas, para as suas atividades, é uma plataforma de muito fácil acessibilidade e que permite a gente ter uma inovação muito grande na educação, é isso. Agradecemos a nossa querida professora e pesquisadora Patrícia Sousa. Não tem como não falar em educação à distância e qualidade, seja num congresso, no seminário ou numa roda de discussão, sem falarmos na plataforma Moodle. O sistema de gerenciamento de cursos online Moodle é uma plataforma, uma das maiores plataformas e mais utilizadas do mundo para a construção de ambientes virtuais de aprendizagem. Este tal Moodle é um projeto que já tem mais de 25 anos, 21 anos de atividade plena, é um software de fonte aberta, podendo ser baixado, utilizado e modificado gratuitamente. Por essa razão, o Moodle talvez seja um dos projetos educacionais mais fantásticos da minha concepção e ele conta como uma comunidade mundial, cada vez maior de usuários e cada um deles pode colaborar para o contínuo desenvolvimento. Este é o diferencial. Aqui apertamos a tecla qualidade, não somente para o sucesso deste projeto, mas pelo seu desenvolvimento até hoje. Ele está sempre se atualizando em prol de melhoria. Diferente de outros sistemas de gerenciamento e de aprendizagem que, de modo geral, valorizam mais as ferramentas computacionais que disponibilizam, o Moodle, na minha concepção, na minha visão prática, operacional, o Moodle sugere uma estrutura de framework que combina recursos e atividades promotoras de aprendizagem. Eu acho isso muito interessante e sempre destaco. Essa estrutura que orienta o caminho do aprendiz por meio desses recursos e atividades pode ser organizada numa concepção semanal de tópicos. Aí entra o design institucional com aquela arquitetura pedagógica. Desta forma, a interface do sistema Moodle favorece o desenvolvimento de ambientes centrados na aprendizagem, não dando foco excessivo às ferramentas computacionais disponibilizadas. E, paralelo a isso, ela te oferece todo um modelo de gestão. E é sempre focar isso porque a gente entra a ter um espaço do professor, ter um espaço de gestão. agora é interessante. Bem, baseado no tema que a professora Patrícia colocou, essa vanguarda do Moodle, eu gostaria de destacar o tema aqui e recuperar os livros fantásticos do professor Romero Torre, mas tem uma sequência deles que é a educação sem distância. E, resumidamente, no ponto de vista hoje que vivemos desse embate epistemológico entre os paradigmas de ensino e aprendizagem, eu gostaria de falar especificamente sobre as atividades sociais. E isso tem dentro do mundo, sempre teve dentro da sua concepção. Essas atividades sociais, elas são aquelas que favorecem a construção coletiva do conhecimento. São as salas de bate-papo, os chats, os fóruns de discussão, os iques, coleções de documentos criados de forma coletiva no ambiente virtual. Essas atividades são particularmente importantes porque dão apoio aos princípios advogados pelo principal alicerce teórico da plataforma Moodle, que é o social construcionismo. Veja só, nessa perspectiva, a aprendizagem pressupõe a construção do conhecimento através de que? De um processo social. E não existe processo social à distância. Esse conceito de educação à distância, ele sempre foi presente. Então, buscando novas alternativas, a implementação de programas de educação à distância, baseados numa estratégia instrucional única, estudos recentes lançam novos novos olhares sobre a questão da fundamentação pedagógica desses programas. É importante sempre ressaltar, tais estudos identificam conexões entre o estilo do aprendiz e a eficiência da estratégia instrucional utilizada pelos programas educativos. Essa abordagem, que transfere o foco dos modelos universalistas para modelos mais particulares, busca contribuir para uma aprendizagem mais eficiente, levando em consideração, claro, sempre, as características individuais do aprendiz ou aprendizes. Dessa forma, o programa deveria adaptar-se ao estilo desse próprio aprendiz, considerando tanto a apresentação de conteúdo quanto a forma de comunicação. Aqui, a gente destaca, pensando sempre na qualidade, que neste modelo pedagógico, nós trabalhamos a necessidade particular do aprendiz, a necessidade coletiva, então, aqui eu tenho uma construção em prol de um resultado. E nisso, com certeza, a nossa professora foi muito feliz em colocar o mundo como a vanguarda. São 20 anos, 20 anos históricos em todo o mundo. Música 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 Música